Bolsonaro fazia um ato de campanha no centro da cidade, quando ele foi atingido por esse golpe de faca. Vamos ver, balança aí. As imagens mostram Jair Bolsonaro no centro de Juiz de Fora, carregado por apoiadores. Repare que, de repente, o candidato sente o golpe. Por um outro ângulo, dá pra ver o momento em que ele é atingido na barriga. Com a imagem em câmera lenta, é possível ver a faca que foi usada pelo agressor. Segundos depois, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, é contido por pessoas que acompanhavam o candidato. Este outro vídeo flagrou Bolsonaro sendo socorrido e levado para a Santa Casa. Nessa foto, ele já aparece no hospital, sob cuidados médicos. Adélio foi preso e levado para a delegacia. O homem nasceu em Montes Claros, no norte de Minas, e a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. Mas, nas redes sociais, Adélio se manifestou várias vezes contra o candidato Jair Bolsonaro. Nas postagens, o agressor faz críticas ao candidato do PSL. Bolsonaro chegou em Juiz de Fora na manhã de hoje. Ele visitou um hospital filantrópico que atende pacientes com câncer. Houve tumulto na entrada e algumas pessoas que esperavam para ser atendidas se assustaram com o movimento. Em seguida, ele atendeu a imprensa. O que o Brasil precisa, no meu entender? Desregulamentar, desburocratizar, acabar com as indicações políticas, diminuir o tamanho do Estado, fazer comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico, buscar, via investimento em ciência e tecnologia, em agregar valor que nós temos aqui, tirar o Estado do cangote de quem quer produzir. Essa foi a primeira vez que Bolsonaro veio a Minas Gerais durante a campanha à presidência da República. Ele também participou de uma carreata antes de chegar ao centro da cidade, onde o ataque aconteceu. Legenda Adriana Zanotto